O uso de remédios falsificados pode causar riscos à saúde do paciente, além de não trazer o resultado esperado. Para orientar a população sobre os problemas do consumo de produtos clandestinos e levar informações para que o cidadão possa diferenciar medicamentos verdadeiros dos falsos, a Anvisa lançou hoje campanha com o tema Medicamento Verdadeiro. Você sabe o que está tomando. Um dos vídeos que será exibido na televisão explica como identificar o medicamento verdadeiro. Só medicamento verdadeiro tem eficiência e procedência comprovadas e itens de autenticidade como lacre e área raspável com tinta reativa a metal. Em 2010, toda a embalagem de medicamento verdadeiro terá um novo item de segurança, mais moderno, eficiente e seguro. A campanha visa fazer com que o cidadão comum, ao adquirir um produto, um medicamento, utilize os mecanismos que estão à sua disposição para ter a garantia de que aquele produto é um produto autêntico, é um produto verdadeiro. Obrigado. Obrigado.